Além de demitir a chefe de gabinete do escritório da presidência em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff determinou hoje o afastamento dos demais servidores que também foram indiciados pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro. A decisão da presidente Dilma Rousseff estava tomada desde cedo. Em uma reunião rápida com as ministras da Casa Civil, Gleici Hoffman, e de Relações Institucionais, Ideli Salvat, e com o advogado-geral da União, Luiz Adams, a presidente comunicou o afastamento ou exoneração de todos os indiciados na operação da Polícia Federal. Rosemary Noronha, que era chefe de gabinete do escritório da presidência da República em São Paulo, foi demitida. Em nota, a presidente também determinou a abertura de processo de sindicância para apurar a atuação de todos os servidores exonerados e a abertura de processo disciplinar contra os diretores das agências afastados. O advogado adjunto da Advocacia Geral da União, José Weber Holanda, será exonerado do cargo. Weber prestou dois depoimentos à Polícia Federal, um na casa dele e outro no local de trabalho. O diretor da Agência Nacional de Águas, Paulo Vieira, e o irmão dele, Rubens Vieira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, estão no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Os advogados dos dois informaram que estão analisando o inquérito da polícia para decidir como vão recorrer da prisão. A defesa de Rosemary Noronha declarou que só vai se manifestar quando tiver acesso ao inquérito. O assessor do ministro Fernando Pimentel também declarou que não teve acesso ao conteúdo das investigações. O governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, disse que não se lembra de ter recebido uma ligação de Rosemary solicitando uma reunião, mas afirmou que sempre se encontra com empresários interessados em investir no Estado. José Weber Holanda, o ex-senador Gilberto Miranda e o ex-governador César Borges não foram encontrados.